Você acabou de aprender Programação Orientada a Objetos e já está até feliz com o poder que os objetos te dão a possibilidade de você controlar diferentes estados de forma autônoma, como por exemplo no exemplo do empréstimo. Mas chega uma hora que você quer fazer exatamente o contrário disso. Você gostaria de compartilhar o estado de vários objetos. O meu nome é André e essa aula faz parte de um curso de Programação Orientada a Objetos que eu estou dando na Unicamp. Na aula de hoje a gente vai falar sobre atributos e métodos estáticos e a gente vai ver como objetos podem compartilhar o estado entre eles. Eu imagino que você assistiu as aulas anteriores antes de chegar nesse ponto aqui. Então, antes de falar o que é um atributo ou um método estático, a gente vai voltar para revisar o que não é um atributo ou método estático. Então, atributos, a gente poderia falar atributos de instância, só que eu coloquei até entre parênteses aí porque não é comum a gente falar atributos de instância, apesar de eles serem da instância. A gente chama só de atributos. Então, os tipos de atributos que você aprendeu até agora, até esse momento, são atributos de instância. Eles vão pertencer somente ao objeto, à instância. Cada instância do objeto replica esse estado ou esses atributos. E eles são particulares do objeto. Um objeto tem os seus, o outro tem os dele e assim por diante. E os métodos? Os métodos que a gente vai chamar de instância, novamente, são aqueles métodos que a gente aprendeu até agora. E que a gente também não chama normalmente de método de instância, a gente chama só de método. Eles exigem que você tenha a instância do objeto para que eles possam operar. E hoje você vai entender melhor por que isso. Então, deixa eu repassar aqui como é que funciona um atributo ou método, vamos chamar tradicional, esse que você viu até hoje. Então, imagina que você tem uma classe chamada Registro I, não é? Então, deixa eu trazer aqui, você vai encontrar, se você entrar no nosso Java to Learn, não é? Então, isso eu já falo em vídeos anteriores, você já devia estar sabendo, mas existe um projeto que eu tenho chamado Java to Learn no GitHub, onde você pode rodar aqui o binder a partir dele. No binder, você vai entrar em que pasta? Você vai entrar aqui, deixa eu aumentar aqui para você ver, na pasta Notebooks, PT de português, CO Java, e C05 estático, S01 tarefa. E aqui você vai encontrar esse notebook, que eu vou mostrar que tem uns exemplos que a gente vai estudar aqui. Isso também está disponível no Eclipse, se você quiser, os mesmos exemplos. Então, você baixa também no Java to Learn, está dentro da pasta estática, aqui S04, e essas três sub-pacotes aqui vão ser os três exemplos que a gente vai tratar aqui no vídeo de hoje. Então, eu quero imaginar com vocês que eu tenho essa classe aqui chamada Registro I. E essa classe tem um atributo, note, ele não é estático ainda, ele é um atributo tradicional como você aprendeu aqui comigo. E tem um método, que eu chamo o próximo contador, que inclusive interage com esse atributo. Ele incrementa um atributo e retorna o valor do atributo incrementado, está certo? Bom, então, isso aqui só estou repassando. Se eu quiser usar o atributo, eu tenho que dar um new aqui, new, um objeto da classe, registro E, new, registro I. Aí sim, eu posso ter acesso ao atributo e dar um valor a ele. Apesar de que eu quero novamente chamar a atenção, e no próximo vídeo a gente vai aprender exatamente isso, em orientação a objeto, não é recomendável que você faça atribuição direto assim, fora do objeto, está certo? E no próximo vídeo a gente vai aprender exatamente o porquê e a forma correta de fazer isso. Mas aqui, por questões didáticas, eu achei importante. Eu precisei criar uma instância, e aí eu posso atribuir, e aí eu posso imprimir, e posso mostrar o próximo. É isso que vai aparecer, né? No primeiro vai aparecer 5, no segundo vai aparecer 6, porque o método do próximo contador incrementa 1. Bom, se a gente olhar os bastidores, o que aconteceu? Eu tenho essa classe, né, registro I, e ela tem, vamos chamar assim, um template, ou um plano, um modelo de atributos. Mas os atributos, eles não existem, é só para dizer assim, quando você criar um objeto, você vai ter esses atributos. Nesse caso só tem um, que é o contador, como você está vendo aí. Eu botei pontilhado para dar essa ideia de que ele é uma coisa, só é um plano de atributo, está certo? E tem um método. Muito bem. Aí tem uma hora que eu dou um new, certo? Eu digo R igual a new registro I. Quando eu faço isso, aí sim, eu crio um objeto, que é uma instância da classe registro, certo? E esse XYZ aqui é para dizer que esse objeto tem um ID qualquer, interno, que a gente não percebe, está certo? E esse atributo dessa instância, note, não é lá na classe. Aqui, na hora que ele criou o objeto, ele tem o seu atributo e o valor é zero, porque se você olhar lá o código, você vai ver que o atributo começa com o valor zero, né? Então, lá em cima... Ah, não, aqui eu não coloquei começando com o valor zero, mas devia. Eu vou até corrigir o notebook em relação a isso, está certo? Ele vai começar com o valor zero, tudo bem? No eclipse está certo, ele está aqui, creio que começando com o valor zero, certo? Bom, aí, é legal, então ele começou com zero, e aí? Daí, você atribuiu o valor 5 a ele, né? R.contador é igual a 5, o que aconteceu? Lembrando, R não é um objeto, a gente já viu isso em outra aula. R é um ponteiro para o objeto, certo? É uma variável que aponta para o objeto. R.contador é você vai acessar o atributo que está na instância, no objeto, e aí vai dar o valor 5 para ele, certo? Isso a gente já viu, eu só estou repassando, porque vai ser importante. Quando eu chamar R.próximo.contador, que ele incrementar o contador, ele vai pegar o próximo valor do atributo dele, da instância dele. Apesar do método, na verdade, ele não precisar ser copiado para cada objeto, ele se comporta como ele fosse do objeto, como ele estivesse dentro do objeto. E ele vai mexer sempre nos atributos daquele objeto. Então, aquele valor 5 vira 6, e aí você vai ter o 6 na tela. E aí, eu já mostrei anteriormente também, que se eu tivesse duas instâncias, a coisa também ia funcionar, né? Eu ia ter, vamos supor que eu dei um nil aqui, né? Então, a gente pode até olhar o código aqui, se vocês quiserem, né? Tem aqui o código com duas instâncias, aqui embaixo, né? Então, eu dou um R1, nil registro i, eu dou um R2, nil registro i, e aí eu dou valores de diferença, ao primeiro atributo 5, ao segundo 7. Aí eu peço para imprimir os dois, e dou o próximo contador nos dois. O que vai acontecer aqui? Vamos ver. Quando eu dou esse R1, aqui, vou tirar essa lateral aqui, aí fica legal assim. Quando eu fizer isso aqui, né? Então, eu criei um objeto da classe registro, aqui na verdade devia ser registro i, né? Eu tenho que até corrigir isso, e o valor é zero. Quando eu fiz o próximo, o próximo nil, eu criei um segundo objeto da classe registro i, e também com o valor zero. Então, os dois, né? Tem atributos independentes, que então, na classe, na verdade, eu só tinha um plano de atributo, e esses dois caras têm atributos independentes, tá certo? E aí, quando eu digo R1 ponto contador igual a 5, eu altero o atributo do objeto 1, né? Desse primeiro objeto aqui. Quando eu digo R2 contador igual a 7, eu estou alterando esse. Note que os dois são separados, como você vê aí. Um atributo não interfere no outro. A gente já estudou isso, né? Quando eu dou R1 ponto próximo contador, ele incrementa o contador do primeiro. O segundo não é afetado. Quando eu dou R2 próximo contador, ele afeta o contador do segundo. O primeiro não é afetado. Então, os atributos, eles são próprios do objeto, né? E eles são independentes. Agora sim, a gente vai entrar nos atributos estáticos, que é o tema da hora de hoje. E aí você vai entender melhor comparativamente com o exemplo que eu acabei de criar. Um atributo estático, ele recebe um prefixo estático, tá certo? Eles pertencem somente à classe. Eles não pertencem aos objetos. E isso a gente vai ver daqui a pouco. Então, vamos olhar aqui a definição daquela classe, né? Que agora, essa classe agora se chama registro S, certo? Então, vamos olhar a definição dessa classe registro S. Na classe registro S, eu coloquei um prefixo estático no contador. Tá vendo? Que tem um prefixo estático. Também no método tem um estático. Mas daqui a pouco a gente vai falar do método. Então, eu coloquei um prefixo estático. O que aconteceu? Na hora que eu fiz isso, eu mudei o comportamento desse registro. Ele passou a ser um atributo, desse atributo. Ele passou a ser um atributo estático. Ele pertence somente à classe. Ele não vai ser replicado para cada instância do objeto. Ele vai ser um atributo só que está anexado à classe. Certo? Então, ele é compartilhado, na verdade, por todos. É uma técnica de compartilhar o mesmo atributo para todos os objetos da classe. O mesmo valor. Inclusive, quando há mudanças. E a gente vai entender isso agora. Então, dá uma olhada aqui no código. Você imagina o seguinte. Na hora que eu criei aqui, eu digo assim. Eu tenho aqui a classe. Eu não precisei instanciar ela. Eu não instanciei. Está certo? Então, você vai ver aqui no código que eu criei. Que eu vou dizer assim. Sem instanciar, sem nada. Registro S, que é o nome da classe, ponto, contador é igual a 5. Eu não instanciei nada. Eu botei o nome da classe, ponto, o atributo. Eu posso fazer isso? Posso. Porque o atributo estático, ele pertence à classe. Eu consigo usar ele sem a main, nem mesmo instanciar nenhum objeto. Certo? E isso é o interessante nele. O que acontece quando eu faço isso? Está certo? No código, eu dou registro S, contador é igual a 5. O atributo que está na classe, note que agora, não é mais como no outro. Que o atributo era um plano de atributo que vai aparecer na instância. Não. Ele já existe na classe. Certo? Ele recebe o valor 5. E é isso. Está certo? Bom. Aí entra em cena os métodos estáticos. Certo? O que são os métodos estáticos? O método estático é um método onde você está avisando, avisando ao Java que você vai usar ele direto na classe sem instanciar o objeto. É por isso que você está dizendo que ele é estático. Certo? Então você não vai precisar instanciar para usar ele. Certo? Como você não precisa instanciar, quando você diz que o método é estático, você está dizendo que você vai chamar ele, tem essa oportunidade de chamar ele. sem ter instância, como você não precisa ter instância, ele não vai ser permitido a esse método que ele acesse qualquer atributo da instância. Ele só acessará atributos que estão declarados como estáticos. Será que você consegue entender a razão disso? Você imagina. Se eu estou dizendo que o método é estático, eu estou garantindo que eu posso chamar ele sem existir nenhuma instância. Se eu permitisse que o método acessasse algum atributo da instância, eu ia causar um conflito. Porque na hora que ele acessasse aquele atributo, o que o Java ia fazer? Se a instância pode não estar ali, já que ele pode ser chamado sem nenhuma instância. Então quando você diz que o método é estático, você coloca um static nele. Ele só é permitido a ele acessar atributos da instância. Então você vai ver aqui que eu coloquei que esse método é estático. O que significa que ele pode acessar o contador, porque o contador também é estático. Mas se eu tivesse algum atributo não estático, ele não ia poder acessar. Bom, aí eu posso fazer assim, system out print line, aqui eu fiz o contador. Aí eu posso fazer assim, system out print line, registro s.proximo contador. Posso fazer isso? Posso. Esse método estático, ele vai incrementar o atributo estático, certo? Então, ele vai fazer o que? Ele vai, ele está lá na classe, ele é um método que pertence à classe, que opera na classe, porque ele não precisa de instância, e ele altera o atributo estático que é compartilhado com todo mundo. Mas André, você está falando compartilhado, mas até agora eu não vim compartilhar nada aqui. Agora a gente vai ver um exemplo, tenha calma. A gente vai ver um exemplo de como compartilhar. Por que que eu estou falando em compartilhamento? Já que até agora eu mostrei que a coisa só opera na classe, né? Você diz assim, mas como compartilha? Porque ele só está operando na classe. É que os atributos estáticos, eles também podem ser acessados a partir da instância. Você pode da instância chamar um atributo, usar um atributo estático ou chamar um método estático. Você pode, tá certo? Porém, esses atributos e esses atributos vão se comportar na classe. Eles não vão se comportar como se fossem do objeto. Eles vão se comportar como atributos e métodos estáticos, certo? E aqui tem uma pegadinha interessante, que eu acho que eu vou detalhar mais adiante. Mas é que daqui a pouco eu falo disso. Vamos lá. Então vamos lá. Vamos agora brincar de fazer aquele mesmo exemplo que eu tenho dois ponteiros. Lembra aquele exemplo? Deixa eu puxar ele aqui. Ele está aqui atrás, né? Vocês estão vendo que eu tenho um monte de janela aberta. Então, olha só, aqui eu tenho agora, então como eu falei para vocês, aquela classe, lembrando, ela tem tudo estático, o atributo e o método. Mas eu posso instanciar ele? Posso. Não há nada que me proíba instanciar. Eu posso instanciar ele, certo? Como eu estou instanciando o R1 e R2. Tá certo? Bom, o que vai acontecer nos bastidores? Eu tenho dois ponteiros, certo? Vão ser criadas duas instâncias, né? Aqui está sendo apontada por R1 e aqui está sendo apontada. As instâncias foram criadas, são dois objetos diferentes. Porém, o atributo contador, ele não é instanciado em cada objeto. Não há um atributo contador para o primeiro, um atributo contador para o segundo. Não há. Por quê? Porque o atributo contador foi declarado como estático. Então, o Java não vai criar uma cópia do contador para cada objeto. O que vai acontecer é que se eles fizerem qualquer referência ao atributo contador, essa referência será indiretamente feita ao atributo estático. Então, por exemplo, aqui, olha. R1 ponto contador igual a 5. O que vai acontecer quando eu fizer isso? O que vai acontecer é que, indiretamente, através da instância, eu vou chegar na classe daquele objeto, tá certo? E vou alterar o atributo estático do objeto. Então, o atributo estático lá da classe vai virar 5. O atributo da classe vai virar 5. Quando, se eu fizer na linha seguinte, R2 contador igual a 7, ele vai alterar o mesmo cara. Porque, na verdade, o que vai acontecer? Através da segunda instância, eu estou alterando o mesmo atributo lá em cima. O mesmo atributo da classe. Porque esse atributo, ele pertence à classe e, portanto, é compartilhado. Aí entra a ideia de compartilhamento. Ele é compartilhado por todos as instâncias. Isso não é fraternal? Você não está sentindo esse senso fraternal dos objetos compartilhando esse estado? É isso que o atributo estático faz. Certo? Daí, olha só, vamos ver agora o método estático operando. Tá certo? Vamos ver o método estático operando. Então, aqui eu estou chamando, através da instância, um método estático. Porque, próximo contador, você lembra, eu declarei como estático aqui em cima. Eu posso fazer isso? Posso, sim. Eu posso, a partir da instância, chamar o método estático. Certo? Como é que essa chamada vai se comportar? Quando eu chamar, a partir da instância, o método estático, na verdade, ele vai fazer a mesma coisa que fez com o atributo. Ele vai chamar o método que está lá na classe. Ele é um método de classe. Certo? E ele altera aquele atributo de classe que é compartilhado por todos. Então, era 7, porque o último cara, que foi o R2, alterou para 7. Vira 8. Porque ele está sendo compartilhado. Certo? E, quando o R2 chama o próximo contador, o método estático lá vai alterar o mesmo atributo para 9. Então, eu espero que vocês tenham entendido isso, né? Então, você vai ver a execução aqui. Você vai ver, olha. Eu disse R1 contador é 5, R2 contador é 7. Só que eles alteraram o mesmo atributo. Então, quando eu imprimo R1 e R2 contador, ele imprima em 7 para os dois. Porque eles estão compartilhando o mesmo atributo. Quando eu dou o próximo contador em R1, vira 8. Quando eu dou o próximo contador em R2, vira 9. Está vendo? Eles estão compartilhando um espaço comum. Isso é útil em várias situações. Compare esse código com o mesmo código que tem aqui em cima, que não usa atributos estáticos. E aí, você vai perceber a diferença. Aqui, eu controlo individualmente o contador para cada objeto. E aqui embaixo, eu tenho um contador compartilhado por todos. Certo? Ok. Então, eu espero que essa parte tenha ficado clara para vocês. Certo? Porque a gente vai avançar mais no conceito agora. Certo? Então, estático com instância. Porque agora você está falando assim. Puts, legal isso. Mas, eu tenho que todos os meus atributos na classe têm que ser estáticos. Todos têm que ser dinâmicos. Ou eu posso fazer um salaminguê. Tipo, misturar, botam os estáticos. Pode. Pode fazer. É divertido, né? Só que assim. Você tem que prestar atenção no que você está fazendo. Porque você tem que prestar atenção nas regras básicas de funcionamento desse negócio. Tem muita gente que se atrapalha. Tem muita gente que se atrapalha. Certo? Outra coisa. O outro da instância. Agora. Vamos lá. Essa regra de baixa é a regra mais importante você tem que prestar atenção. Uma regra de ouro quando você mistura. Tá? Métodos de instância. Certo? Eu sou método da instância. não estático, pode usar atributos estáticos e chamar métodos estáticos, então eu sou o método da instância, ok, entendido, método da instância, eu tenho acesso indireto a classe? Tenho, como eu já mostrei antes, então eu, método da instância, posso usar um atributo de classe, alterar o valor, fazer o que eu quiser, posso, posso chamar um método estático? Posso, porque tanto método quanto atributo de estáticos, eles são de classe e a instância tem acesso a classe, agora, o contrário não é possível e é isso que muita gente se atrapalha, cuidado, métodos estáticos não podem ter acesso a atributos e métodos de instância, vamos entender isso, o método da estática, ele está na classe, a instância, em princípio, não existe, mesmo que a instância exista, ele foi criado para considerar que ele opera sem a instância, ele foi criado para isso e o Java na hora da compilação vai garantir a consistência disso, certo? Não se engane, então, o método estático, ele diz assim, eu sou o método criado para operar sem a instância, é isso que ele é, bom, pode ter acesso a atributo da instância? É claro que não, ele foi criado para operar sem a instância, pode chamar um método que não seja estático? Também não, porque o pressuposto de um método que não é estático, o pressuposto, mesmo que ele não faça, o pressuposto é que ele pode ter acesso a atributos da instância, como esse é o pressuposto e o método estático não pode ter acesso a atributos da instância, o método estático não pode chamar o método da instância, é isso, a regra é essa, tá? Parece um pouco confuso, mas com o tempo, na medida que você for usando, você vai entender isso bem, né? Porque quando você cria um método estático, o pressuposto é que a instância pode não existir, ele opera sem a instância existir, então nada que pertence à instância, ele vai poder ter acesso. Bom, agora a gente vai mexer aqui com uma classe que faz um salamingue, ela mistura estático com da instância, bacana essa classe, olha só, é uma classe que eu chamei de chat, certo? E aí eu deixei aqui documentado bonitinho, eu criei aquele contador que a gente mexeu até agora, eu fiz ele todo estático, então tanto o contador quanto o método que atualiza ele são estáticos, então eu tenho um contador estático. E aí depois eu criei um outro atributo que não é estático e portanto é da instância, o que atributo é esse? É o nome do, é o nome da pessoa que está no chat, você imagina que eu estou simulando um chat, aí tem o nome da pessoa. Como não tem estática aqui, cada objeto vai ter um nome diferente, mas vai ter sempre o mesmo contador. Não é bonito isso? Você não está tendo uma epifania aí ao ver isso? Bom, aqui eu fiz o construtor da classe e no construtor eu passo com o parâmetro o nome e eu atribuí aqui o nome, certo? E aí eu tenho um método que não é estático, preste atenção nisso, ele não é estático, certo? Que nesse método eu vou passar com o parâmetro uma mensagem, aí ele vai imprimir na tela o nome de quem está passando essa mensagem, que é o atributo não estático, pertencência àquele objeto, o próximo contador, então ele vai incrementar um na contagem de mensagens, note que o método é estático. André, peraí, 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 o método não estático está chamando o método estático. Sim, pode. O que não pode é o contrário. O que é o contrário? Se o próximo contador tentasse chamar a mensagem, ele não ia deixar, porque esse é o método estático e esse é o método da instância. Então, o método da instância pode sim chamar o método estático, que é o próximo contador, mas o contrário não pode. Então ele vai chamar o próximo contador. Só que como isso é compartilhado por todos os objetos, a contagem vai ser sempre compartilhada por todos. E aqui é a mensagem que ele recebeu como parâmetro. Agora vamos ver isso funcionando para você ver que bonito, tá certo? É, bom, aqui eu criei três objetos da classe 7. Doriana, Kinkas e Melissa. Eu criei três. Muito bem. Aí, olha só. Então, vamos ver o que aconteceu quando eu criei esses três objetos, certo? Então, eu criei Doriana. Vamos lá. Então, olha só o plano lá em cima. A classe chat tem um atributo que é estático, contador, que só tem na classe e o método da classe. E tem um atributo e um método da instância, que é o nome e mensagem, que são métodos da instância, certo? Quando eu dei um new Doriana e eu passei com um parâmetro nome, então ele criou um atributo nome para aquela instância, porque nome não é estático, é da instância. E aí o nome Doriana foi guardado somente para aquela instância. Mas note que o contador está compartilhado. Quando eu crio o objeto Kinkas, a mesma coisa. Ele vai criar um atributo nome e vai colocar Kinkas, mas o contador continua compartilhado. Quando eu crio um objeto associado ao ponteiro Melissa, eu coloco o nome Melissa aqui, copia o atributo Melissa e o contador é compartilhado. Bom, bacana, estamos todos aqui, né? Dessa maneira, temos os três objetos, etc. Aí o que que acontece? Se a gente for aqui no código, a gente vai ver que, às vezes eu faço isso só para não perder a instância aqui. Então, se eu for aqui no código, o que que vai acontecer? Doriana, que é a referência para o primeiro objeto, ponto mensagem, quem aqui gosta de dinossauros, certo? O que que você vai ver? Vai aparecer o nome Doriana, vai aparecer um, que é o contador que está em um, e a mensagem, quem aqui gosta de dinossauros, certo? Aí Kinkas fala, eu gosto. Então, Kinkas, note que esse é um atributo da instância, né? Que é o nome dele, né? Dois é o atributo da classe, então é uma contagem onde todo mundo compartilha. Então, Doriana incrementou um, Kinka já pega o dois. Eu gosto. Melissa já pega o três. Doriana pega o quatro. Melissa pega o cinco. Então, cada um vai incrementando um contador que é compartilhado por todos. Então, na prática, o que está acontecendo é isso aqui, olha. Cada vez que eu chamo uma mensagem, ele vai. Cada vez que eu chamo uma mensagem, ele vai. Por exemplo, eu chamei Doriana, né? Então, o que que aconteceu aqui quando eu chamei Doriana? Né? É... O contador foi para um, porque eu chamei o próximo contador. Então, e ele é compartilhado. Ele foi para um, aí apareceu Doriana um e a mensagem que tem como parâmetro. Nós acho que Doriana é um atributo da instância, né? E contador é um atributo da classe. Quando o Kinkas falou eu gosto, ele novamente chamou o próximo contador. O contador foi para dois. Então, apareceu dois ali do lado da mensagem do Kinkas. E a mensagem dele eu gosto. E Kinkas é da instância. A mesma coisa acontece para Melissa. O contador foi para três. Né? E apareceu o nome dela específico, que é da instância, e a mensagem. Bom, eu espero, então, que você tenha entendido como é que tudo isso gerou essa questão aqui. Tá certo? É... E eu acho que nesse momento você começa a entender o seguinte. Ah, agora eu entendi. Por que o MEN, que é aquele método principal, ele é estático, não é? Será que você entendeu agora? Por quê? Porque quando você chama o MEN, não existe objeto nenhum ainda. Então, você tem que chamar um método que não dependa da existência de um objeto. Então, o MEN é um método de classe, não é? Ele começa sem a existência de nenhum objeto. E é por isso que o MEN tem que ser estático, tá? Eu vou deixar para vocês aqui uma tarefa, não é? Vocês vão ver aqui embaixo, vocês entram aqui nesse notebook e veem essa tarefa. Que eu tenho uma classe gráfico aqui, não é? Que eu mostrei em vídeos anteriores. E eu quero que vocês modifiquem a classe para que o caractere que vai plotar o gráfico seja o mesmo para todas, seja compartilhado por todas. É uma tarefa bem simples, só para você mostrar que você sabe essa brincadeira entre estático e não estático. Apenas o caractere é compartilhado, tá certo? Obrigado. Essa é a minha página. Se você quiser mais informações, você pode também seguir o meu canal. Até mais.